Eu te conheço Maria, então tu sabe Senhor, o que caracteriza a minha vida, Maria, Senhor, eu desejo seguir-te, Maria, não hoje, eu sei que me seguirás, eu darei a minha vida por ti, eu a darei a ti, eu sei Maria, não agora, agora eu te peço que ames, porque o amor é a solução de todos os problemas, ama Maria, a quem Senhor? Aos teus filhos, pobre de mim, eu tenho o ventre varado mil vezes, mas o pai não me deu a honra de ser mãe, Maria, quando eu digo teus filhos, eu não me refiro àqueles que saem do ventre, mas aqueles filhos que não tem mães, aquelas mães quais tu, que não tem filhos, todos eles, são filhos de meu pai, e eu te confio a ti, esses filhos, toma-lhes conta, e depois vem até mim, e eu aceitarei a tua vida, Rabi, vai Maria, vai Maria, e não te consideres um pântano, por acaso tu nunca viste sobre os escombros, as flores miúdas, que gargalham quando a temperatura muda, assim também são todos aqueles, que marcados pelo desastre da vida, encontram a palavra de vida eterna, vai Maria, Maria, eu te esperarei. A mulher, transfigurada, levantou-se lentamente, e sem dar-lhe as costas, foi recuando na direção da praia, e a alguma distância, ela percebeu que lhe movia os lábios, e parecia dizer, vai Maria, vai, e ama. No dia seguinte, Magdala acordou com uma notícia, a menetriz havia enlouquecido, pela janela do seu palacete, ela tirava as joias, os vestidos, os perfumes, libertaram os servos e os escravos, e gritava, eu encontrei a vida, agora, agora eu sou livre, para amar. E dentro, em breve, vestida modestamente, pegou, pegou de um vasilhame de alabastro, que reteve junto ao peito, com imenso carinho, e saiu gargalhando, abandonou de vez, aquele palacete que ele não pertencia, que foi adquirido através, que foi adquirido e desapareceu. No fim da tarde, no meio da multidão, que acompanhava o rabi, podia-se ver uma mulher, de face esplendorosa, de cabineira basta, vestida modestamente, de olhos brilhantes, ouvindo falar. Havia, numa cidade próxima, um homem, que gostava de receber personalidades distintas, afinal de contas, ele era fariseu, era rico, mas ele gostava de exibir a sua fortuna, recebendo aqueles que se notabilizaram. E foi dessa forma, que ouvindo falar, do filho do carpinteiro, ele mandou-lhe um convite, para que fosse, almoçar na sua casa. E para surpresa geral, Jesus aceitou, a invitação. Era um dia de sol, o caminho, estava cercado por álamos, coberto de sombras, entre a entrada palaciana do homem rico. E Jesus, acompanhado por Pedro e João, atravessou a alameda, e chegando à porta, onde estavam escravos, tendo dos braços toalhas de linho, e um vasilhame de prata com água para as abluções, o homem rico curvoce, recebeu com sorriso, e apontou a Jesus a entrada da casa rica e bela. O mestre transpirava, a poeira da estrada estava presa ao suor da face, e lá dentro estavam os instrumentos surdos da sensualidade, as flautas doces, os atabaques, e a sensação de prazer. Os servos revezavam-se, trazendo peixe defumado, frutas secas, e jovens de beleza perturbadora, bailavam quase nuas. E aqueles que ali estavam, sorriam. E o homem rico apresentou a Jesus o triclínio romano, já que era hábito comer-se deitado naquela circunstância. O mestre reclinou-se, os discípulos também ao lado, e a festa prosseguiu. De repente, escutou-se uma malbúrdia lá fora, uma altercação, e ele levantou a cabeça, pois não desejava preocupar os seus convidados, nem aquele, aquele estranho personagem. Quando o servo entrou aturdido, e atrás dele, a antiga meretriz de Magdala. Ele a reconheceu, de inopino, e olhou para o escravo, no gesto de expulsá-la, porque estava ela maculando o solo sagrado do seu lar. Mas a atrevida, olhou para ele, com a mesma visão, se ele parecia detestada também, ela o detestava, porque ele era seu cliente, nas noites frias de inverno, a alto preço, se deitava nos colchins, do seu leito de prostituição. sem temer a nada, olhou desaforadamente, como quem diz, expulsa-me, e eu direi aos teus amigos, quem tu és, aliás, muitos deles, meus clientes, porque a hipocrisia, para a sociedade, não importa o que se é, mas é muito importante, o que se aparenta. ele temeu, e ela chorando, se ajoelhou aos pés, do convidado especial, e porque as lágrimas fossem abundantes, enxugava-lhe os pés, com a cabeleira basta, e ainda teve a coragem, de retirar, do manto que a cobria, o vaso de alabastro, e derramar-lhe dos pés, a essência, o perfume de nardo, muito caro, a sala, e no doce, do suave perfume da planta, e então, o anfitrião, foi dominado pela ira, todos o olhavam, censurando, eram todos prostitutos, por isso mesmo, censuravam, aquele que também o era, é a nossa maneira, de projetar, a nossa inferioridade no outro, e então, não se podendo vingar, da mulher atrevida, ele olhou para Jesus, muito calmo, que deixava aquela mulher imunda, lavar-lhe os pés, beijá-los, foi quando, inesperadamente, Jesus olhou para ele, e disse-lhe, perguntando Simão, eu sei, que tu és um homem próspero, o elogio, atingiu-lhe o ego, com uma flechada, não senhor, não exatamente, Simão, eu sei, que tu és um homem próspero, e que és um excelente, negociante, oh senhor, é gentileza, de sua parte, não Simão, eu sei, que tu tens, pronta a resposta, eu gostaria, de perguntar-te, porque havia um homem, que tinha dois devedores, um deles, lhe devia, quinhentos, sextércios, uma moeda cara, e o outro, apenas cinquenta, mas nenhum dos dois, podia pagar-lhe a dívida, e ele a ambos perdoou, eu te pergunto, qual aquele, que mais o amou, Simão sorriu, senhor, é tão claro, aquele que, a quem, mais ele perdoou, disseste bem, quando eu entrei na tua casa, não me deste a água, para as abluções, das mãos, nem da face, nem a toalha de linho, para enxugar o suor, mas esta mulher, desde que chegou, lava-me, beija-me os pés, e enxuga-os, das suas lágrimas, com seus cabelos, então eu te digo, vai mulher, os teus pecados, os teus equívocos, são compreendidos, vai, e não te equivoques mais, a mulher levantou-se, deu um grito, e na sua alegria, imensa, ela começou a recordar-se, que, menina, em Jerusalém, um contador de histórias, um dia, na esquina do templo, narrava, a história, de uma tradição, um dia, ele virá, o Messias, cavalgará, um ginete branco, e arrebatará, os corações, e ela, menina, amou, a esse cavaleiro, mais tarde, deveria estar, com dez anos, ela escutou, o narrador de histórias, dizer, eis, que ele já chegou, a terra, e em breve, cavalgará, um ginete branco, para salvar Israel, e ela, adolescente, amou, e agora, quase quinze anos, o amor, cantou uma canção, aos seus ouvidos, e uma voz, doce, quente, falou-lhe de ternura, e ela acreditou, e quando acordou, estava no mordel, havia, sido vendida, por um proxeneta, era tarde demais, mas ainda aí, ela lembrou-se, que é um dia, talvez, naqueles dias, este cavaleiro, já estivesse na terra, e jurou, não amarei a ninguém, eu sou o fruto, de um negócio, eu sou a propriedade, de um vendedor, e guardarei, todo o meu amor, para ele, quando ele chegar, e agora, parecia-lhe, naquele sorriso, depois de sair da casa, de corrupção, que ele havia chegado, e estava, ao alcance, do seu amor, e ela o amou, como nunca, houvera, amado ninguém, foi assim, o que, ae, 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 Se inscreva no canal